Fala aí galera do Cultura da Ação, beleza? Então, é... Mais um filme, né, pra vocês Falar de autópsia Autópsia de Jenny Doe Na verdade só ficou com o nome de autópsia Mas acho que o título todo vai sair Autópsia de Jenny Doe Jenny Doe é aquela terminologia Que dão nos Estados Unidos Ao desconhecido, né, aquele corpo que você não sabe de quem é Pro homem é John Doe Pra mulher é Jenny Doe Fulana, né Aqui é Zé Ninguém, né Coloca Zé Ninguém O corpo vai pro Necrotério, você não sabe quem é Ah, o Zé Ninguém 1, o Zé Ninguém 2 Então tá, autópsia de Jenny Doe Ou só autópsia Cara, é um filme bem bacana Muito bem produzido, assim, tipo Em relação à fotografia Tem uma construção de som legal Só que é aquele tipo de filme de terror Com todos os clichês Que a gente já conhece, né Não traz muita inovação, assim No fato de provocar medo, né O filme, ele até tem uma certa coisa Uma novidade em relação à autópsia Que é o próprio título do filme É bem didático em relação a isso É bem bacana a gente ver aquela questão deles fazendo autópsia no corpo, né Isso até é um diferencial no filme Faz ele ficar até bastante interessante Mas em relação aos sustos, assim Ele não... São sustos, assim, normais, assim Que a gente já viu em vários filmes, né Tipo, é o chamado Jump Scares, né É aquela coisa Ah, eu tô aqui parado Pô, pulou o gato Ah, me assustei Ah, tô assim olhando o negócio Olha o fantasma aparecer atrás de mim Olhou pelo buraquinho na fechadura lá Apareceu o monstro Todo mundo sabe que vai aparecer o monstro ali Atrás da fechadura, né Aí o cara tá ali naquele momento de tensão, assim Abrindo a porta Ou tu sabe que vai aparecer o fantasma atrás dele Enfim, são Jump Scares, né É o que falam São sustos previsíveis, né Que são muito utilizados nos filmes de terror Então não é muito inovador esse filme em relação a isso A inovação, ela vem em relação ao fantasma do filme Ao fantasma, não Vamos colocar o fantasma Ao monstro do filme, né Que, na verdade, é uma garota, né Que não faz nada em si Ela não faz nada Ela fica deitada, morta, não fala, né E provoca várias coisas É interessante porque a gente tem outros monstros E seres sobrenaturais nos outros filmes, né E todos elaborados A Samara com o cabelo na cara, entendeu Ela não, ela fica ali pela dona Deitada A cara não faz nada E isso provoca todo medo e todo terror no filme Vamos falar um pouquinho do elenco, né Depois a gente volta ao filme pra vocês Então a gente tem na direção A gente tem o André Alvedral, né Ele é conhecido pelo Caçador de Trolls, né Tem um filme, mais ou menos, novo dele Que é o The Tunnel, né E é isso Não tem uma carreira muito, muito longa, né Caçador de Trolls, eu vi um filme legal No elenco a gente tem o Emily Hirsch Emelie Hirsch Que é filho do diretor John Casavetes Bom, ele fez Alphadog, eu gosto de Alphadog É com o Justin Timberlake Esse filme é maneiro Eles são bandidos e tal Traficantes É bacana Na Natureza Selvagem É um filme bem legal também Dirigido pelo Champagne Que ele também tá Fez Speed Racer Fez Hora de Escuridão Fez Heróis Imaginários Selvagens Fez Show de Vizinha Fez O Reis de Dogtown Dogtown Easy Boys É um filme que conta a história Do surgimento do skate Esse filme é bem bacana Bem bacana mesmo Você quer saber como é que começou o skate Os primeiros skatistas Os primeiros campeonatos de skate A galera aprendendo a fazer as manobras E tudo mais Assiste esse filme O Reis de Dogtown Que é bem legal E é com ele Emily Eurich Tá no filme Basicamente a gente tem O Emily Eurich E o Brian Cox Só os dois principais E a química entre eles É bem bacana no filme Tipo eles estão Você acha bem legal Aquela coisa de pai De filho Antes de eles trabalharem juntos E O celular deles Tá muito legal A atuação deles E a química deles no filme Tá bem bacana Né Me parece que teve até algumas Algumas várias cenas de improviso Assim Sem muito texto Sem muito roteiro Que eles Simplesmente juntos ali Improvisaram Entendeu E Isso saiu bem bacana no filme Bom Falando mais um pouquinho Da carreira do Emily Eurich Tem o Reis de Dogtown Já falei Show de vizinha Né Agora vamos pra Brian Cox Né Brian Cox Chegou a dirigir Uma temporada de Oz Né Que mais que ele fez Planeta dos Macacos Tava em Red Nos dois Reds Identidade Born Na verdade ele tá Desde o Identidade Born Identidade Born Ultimate Born Supremacia Born Né Fez Odiaco Fez Troia Né X-Men 2 Né Ele é o Coronel William Stryker É o cara que coloca O Adamantio Dentro do corpo Do Wolverine Né Identidade Born Que ele tinha falado Coração Valente Nossa Isso é das antigas Né O Mel Gibson E tava também A gente tem mais no filme A Ophelia Lovemont Né Ofélia 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 Lovemont Né Que faz a namorada Do garoto Né Que ela aparece o que? Duas cenas no filme Ela aparece no início Quando ela Ela chega lá Pra chamar ele Pra sair E aí Ela quer conhecer O Necrotério Quer ver os corpos E tal É até uma parada importante Assim Ela tá vendo aqueles corpos Porque esses corpos Mais à frente Vão ser os corpos Que vão assustar Os dois Lá dentro do Necrotério Basicamente são três corpos Né Que ela Não, dois Não, são dois corpos São abertos assim Então esses corpos Depois vão ser Os principais monstros Assim No filme Mas na verdade O principal monstro O principal demônio do filme É a garota Né É O que que ela fez De interessante Guardiões da Galáxia É a Karina Né Que a Karina É a auxiliar Do colecionador Ela aparece Já primeiro No Thor O mundo sombrio Já do lado Do colecionador E depois Vai aparecer de novo No Guardiões da Galáxia Onde ela quer pegar A joia do infinito Aí explode Lá A casa Do colecionador Toda Né Aí foge o Cosmo Foge o Raul de Pato Foge todo mundo Chate A sala negra E é isso Que ela fez Né E a gente tem A dita Atriz principal Do filme Né Que é Owen Catherine Kelly Né Owen É Owen É isso aí Owen Catherine Kelly Que cara Acho que foi o primeiro filme Que essa mina fez Assim Sabe É É interessante Que ela Tem uma paciência De ficar ali Parada Entendeu Sem se mexer Entendeu Cara não fez nada Não fez nada Não fez nada Ela fica parada Ali Mas tem que ter Uma certa disciplina Não fez nada Mas tem que ter Tem gente que não consegue Você por exemplo Não conseguiria Ficar parada Sem se mexer Do livro Mas enfim Ela Enfim Não se sabe Se ela é uma Boa atriz Ela é bonita Ela é bonita Ela tem uma pele Branquinha Tudo mais Ela tem uma pele De porcelana Como falou Outro crítico Para eu assistir É E é isso Vamos falar um pouquinho Da história para vocês Primeira cena É É uma casa Onde tem um assassinato E a polícia vai lá Já começa Numa cena do crime É Já começa Numa cena Basicamente o filme Ele começa Numa cena do crime E ele termina Numa cena de crime Recíclico Ele começa Numa cena de crime E termina Numa cena de crime Então ele começa Lá numa casa Tem uma cena do crime A polícia está lá A família É uma família Está morta Eles veem que não houve Tipo Entrada dentro da casa Não houve invasão Parecia que eles estavam Querendo fugir Então aquela coisa Aconteceu de dentro Ali dentro E no porão da casa Acham a menina Enterrada O corpo dela Enterrada Na verdade já está Um pouco desenterrado Mas o corpo dela está ali E aí ela Tipo assim Ela não se encaixa Com aquilo que tinha acontecido Na casa A família Estava morta E aquele corpo lá É desconhecido Não sabe o que é O xerife pega Leva para o necrotério E esse necrotério É interessante Isso tem nos Estados Unidos Isso aqui não tem no Brasil É Em algumas cidades Assim Cidadezinhas menores Tipo É o necrotério E a funerária também Apesar que esse filme Não encaixa Não fala muito sobre isso Mas Ocupa A mesma função A funerária E o necrotério Ou seja O legista Daquela cidade Que trabalha para a polícia Ele também é agente funerário Né É Lembrando Que é uma linhagem Também É Pois é Eu acho que Aquela funerária Já é antiga Na família Né E agora Tem o pai E o filho Eles falam Eles tem a mãe Que já tinha falecido Eles chegam a citar Ela no filme O gato Que está na casa Ela da mãe Né Então ele leva o corpo Para lá E fala Bom Você tem que Saber o que aconteceu Com essa garota Olha A impressão digital Dela Não está identificada Não consigo saber Quem é Por impressão digital E eu quero saber Porque esse corpo Estava lá E a imprensa Está me impressionando Então tá Vamos lá E vamos fazer O garoto a princípio Não ia trabalhar Com o pai Ele começa o filme Antes desse corpo Antes desse corpo Chegar lá Trabalhando Com o pai É uma cena bem bacana Estão fazendo autópsia Cortando E analisando Lá o corpo Você tem que gostar Disso Entendeu Ou Tipo assim Se você tem nojinho De ver Baço Abriu Cortou cabeça E puxa E puxa a língua Sangue E tudo mais Não vai para esse filme Porque você não vai curtir Entendeu Tem muita coisa Disso aí O nome é autópsia Então abre o corpo mesmo Mostra os órgãos Entendeu E isso é muito bem feito Muito bem construído No filme Assim Até para quem curte Essa questão de anatomia E tudo mais Ou para quem curte O filme gore Na verdade O filme gore Ele trata muito disso De mostrar sangue De vísceras mesmo E aí eles estão lá Fazendo Vão fazer a autópsia Da menina A namorada chega Não vai sair com ele Enfim Vamos apressar um pouquinho Essa história para vocês Qual é o plot principal Do filme Começa a se fazer A autópsia nela Cortando e tudo mais Do nada Aquele radinho Que está ouvindo Música Começa A desforçar E começa a tocar Uma musiquinha antiga Entendeu E aí eles já veem Que está acontecendo Alguma coisa E aí eles vão Fazendo lá A autópsia Na menina E numa dessas Que eles saem A porta Das gavetas Do necrotério Abre Entendeu Então eles começam A ver que aquilo É uma coisa estranha O que está acontecendo O que é aquilo No decorrer do filme Abrindo a menina Eles acham Dentro dela Uma flor E essa flor Ele vai pesquisar Lá no livro De botânica É um tipo Um anestésico Para o corpo dela Acham uma bolsinha Eles antes Eles olham Que a língua dela Tinha sido cortada Os pulsos Estavam quebrados Os calcanhares Também estavam quebrados Né Faltava um molar Soltava um dente molar E nisso que abrem ela Vê que os órgãos dela Estão todos dilacerados Por dentro O peito está todo queimado Por dentro Os órgãos dilacerados O peito todo queimado E eles acham uma bolsinha Com os escritos Aqueles escritos Tipo de bruxaria E o dente dela E o dente dela Vai tirando a pele dela Vai aparecendo Os escritos Todos por baixo Da pele dela Ou seja Dá pra ver Que aquilo é uma parada Sobrenatural Né E começa a provocar Que aqueles mortos Que estavam lá Dentro do necrotério Venham atrás deles Então eles começam A fugir Né Dali Não conseguem fugir Aí resolvem voltar Pra dentro do necrotério De novo Tipo um daqueles difuntos Que estavam lá Dá bastante medo Porque ele tinha Um sininho na perna Né E aí o O pai O legista principal Ele explica isso Porque antigamente As pessoas Que entravam em coma Os legistas Colocavam um sininho na perna Pra saber se a pessoa Morreu mesmo Né E aí esse difunto Dá muito medo Porque ele vai Tipo você vai escutando O barulho do sininho Quando ele vai chegando Ou seja Eles saem dali Pra tentar fugir Não conseguem Porque o necrotério Deles é subterrâneo Tá chovendo O galho caiu Em cima da porta O elevador não funciona Eles resolvem voltar Pra dentro do necrotério De novo Pra continuar mexendo No corpo Ah vamos tentar Tacar fogo nela Taca fogo no corpo Da garota Não pega fogo Eles tentam fugir De novo Numa dessas escapadas Dele Eles estão dentro Do elevador Eles escutam lá Um tipo um dos difuntos Chegando Vão dar com a machadada É a garota Agora peraí Como ele entrou lá Como é que ele entrou lá Se ele não conseguiu sair Eu acho que você ficou muito Não tenho explicação Eu tenho explicação Como é que ele entrou lá Eu tenho Eles não conseguiam sair Aí eles acham que era um corpo Dá uma machadada nela Ela morre Eles voltam pra lá Começam a mexer mais nela Abre o cérebro dela Vê que as células O sangue O cérebro dela Tá funcionando Mexem no paninho Mexem no paninho De novo Aí nesse paninho Eles acham escrito lá 1693 Né É O que que eles acham Mais escrito lá E acham Uma passagem da bíblia Do Levítico Que é 20 e 27 Como é que é? 20 e 27 Né Capítulo 20 Versículo 27 Né Do Levítico É basicamente Que fala O homem ou a mulher Que Se repararem Os mortos Pra Conversar Com os mortos Vai também Se transformar Seu corpo Em morto E se terá Considerado bruxa Quer dizer É o que diz Da bíblia Que se você For falar Levar sua vida Através dos mortos Você vai Mexer com bruxaria Vai ser bruxo Né É E aí Cara Tem todo o entendimento Do filme Ela era uma bruxa No século 17 Da Nova Inglaterra No século 17 Da Nova Inglaterra Foi queimada Foi capturada Pela Inquisição Que fez esse ritual Todo com ela Né Só que o que que ela fez O poder dela Conseguiu fazer Guardar de si Conseguiu fazer Se conservar Né E esses anos todos E a questão toda É essa Depois que isso tudo Acontece O pai lá Ele resolve Se oferecer Para que ele morra Né Que ele morra Toda a dor Que ela sentiu Ela faz as pessoas Sentirem Isso Toda a tortura Que ela sofreu Passa para o pai O olho dele Fica branco O calcanhar quebra Sai fumaça Pela boca dele Ele morre Nisso o garoto Tenta meter o pé E ir embora Ele tenta ir embora Quando ele vai sair Para ir embora Ele escuta a voz Do xerife Ela simula Ela simula A voz do detetive O fantasma do pai Aparece atrás dele Lá Outro jumpsker Doido Jumpsker normal Que eu estou saindo Estou correndo Aí o fantasma Está atrás de mim Aí ele cai da escada E morre Ou seja Morre todo mundo Você cortou o filme Morre todo mundo Mas a questão principal É que quando a polícia Chega lá Os corpos estão lá Está o garoto morto Caiu da escada Está o pai morto Está a namorada do garoto Que tomou a machadada do pai Está até o gato Está morto também O gato morreu O que ele não mata o gato? O gato Sei lá Ele foi Não se tu sabe Se ele brigou Que ele sempre apareceu Com o rato na boca Também Isso ficou uma incógnita Ele no filme É o gato morreu Como ficou incógnita Também de como ele entrou Dentro da casa A namorada dele Não Ela fala Eu vou explicar agora Porque a polícia toda Chega lá Os corpos estão lá Estão todos caídos lá E quando passa ali Pelo necrotério O corpo dela Está todo intacto Não tem nada Não tem nenhuma cicatriz No corpo dela Pois abriram o corpo dela Desabriram Cortaram É mas a partir do momento Que o pai dele Se ofereceu para ela Ela voltou normal Não Não Eles em momento nenhum Botaram a mão nela A partir do momento Que o corpo chegou Qual era o principal O poder dela Se conservar E se alguém Quisesse violar ela Ela Ia sentir todo o sofrimento Que ela sentia Ela ia fazer as ilusões Entendeu? Fazer as ilusões Então ninguém A gente vê aquela autópsia Toda que acontece com ela Lembrando que foi Os termos foram muito bem explicados no filme É, termos técnicos Foi muito é Você consegue entender Para quem curte essa parte de anatomia De autópsia Medicina legal É, foi muito bem explicado Você não fica boiando Você não vou no filme Agora só para vocês entenderem isso Tipo assim Nada daquilo realmente aconteceu Eles não cortaram a garota Eles não tiraram o cérebro dela Não puxaram a bolsinha de dentro dela Eles simplesmente imaginaram ela Porque o poder O que a bruxa faz? A bruxa cria ilusões A bruxa cria alucinações Alucinações, exatamente A bruxa cria alucinações A partir do momento que colocaram o corpo dela Ela começou a fazer eles a pensarem naquilo tudo E provocando que eles se matassem O que ela tinha feito na outra casa Pode ser que o filme tenha franquia Ou seja, porque quando o corpo dela vai embora O cheiro fica bolado, entendeu? Pô, esse corpo estava na outra casa Todo mundo morreu Esse corpo estava aqui Eu sou amigo deles há anos Esse cara nunca ia morrer Se matar Ou dar machadada na garota Entendeu? Pega esse corpo Manda ela pra puta Que pariu Pronto o condado, é É, manda ela pra puta Deixa eles se virarem lá Aí o corpo vai no caminhão lá O policial levando O radiozinho começa A interferência Começa a tocar aquela musiquinha maluca lá E o pezinho dela Dá uma mexida E sai batido do sininho Ou seja, pode até ser Que tenha continuação Entendeu? Não sei se vai ter orçamento de bilheteria suficiente pra isso Agora vou dar lá um bisu pra vocês O filme estreou Estreou esse final de semana Tá em cartaz Mas tem pra baixar Tem pra baixar Eu não vou divulgar os sites de pirataria de Torrent aqui A imagem tá perfeita Não vou porque pirotar pirataria é crime Entendeu? Eu não vou ficar divulgando Como é o Torrent? Estudor é de povo É... É... E é isso, cara O filme é legal O filme é legal Tipo, se você é aquele tipo de pessoa Que já entende todos os clichês De terror Você vai falar, caralho, meu irmão, ele vai olhar pelo buraquinho lá da fresta, claro que vai aparecer monstro ali. Pô, eu tô andando ali, tá claro que vai aparecer a parada atrás de mim, entendeu? Então só aqueles sustos previsíveis, assim. Mas é tudo muito bem montado, entendeu? É bem montado, uma boa fotografia, tem atuação, os dois protagonistas, eles atuam muito bem, a química deles tá muito boa, entendeu? É interessante essa questão, porque um novo tipo de vilão, eu acho que a gente pode colocar de grande qualidade nesse filme, que é um novo tipo de vilão que eles criaram, entendeu? A gente tem vários tipos de vilão, a gente tem o Fred Kruger, que era o vilão que invadiu os sonhos, tem o Jason lá, que nunca morria, entendeu? Eu tenho um grupo de grandes monstros do terror, né? Tem o Drácula, que é o vampiro, o lobisomem, e... Esse é um novo tipo de vilão, entendeu? É um novo tipo. Que você não acha uma fraqueza também. É, porque na verdade ele tá morto, ele não se mexe, não faz porra nenhuma, ela, né? Não se mexe, não faz porra nenhuma, mas cria uma situação ao redor dela que todo mundo se mata, né? Todo mundo se mata, simplesmente, entendeu? Sempre precisar mexer um músculo, né? Eles acham o entendimento dela, mas não conseguem gastar um ponto fraco dela também. Exatamente, exatamente. É isso, galera. Autópsia, tá? Filme bacana. Tá no cinema, quiser ir lá, pode ir lá, gastar o seu dinheirinho, comprar pipoca, ou então baixa pra vir assistir em casa. Cultura da Ação TV, né? No YouTube. Cultura da Ação no Instagram. Lex C.A. no Facebook. Você tem mais alguma consideração, você falado? Não, você falou tudo. Então, é isso. Você explica tudo direito sempre. Eu explico sempre direitinho. Meio enrolado, mas direitinho. Valeu.